Oi! Como vocês devem saber, um vivinho em inglês chamado Ed Sheeran lançou um álbum novo esses dias. No último dia 3 de março ele lançou seu terceiro álbum chamado Divide. E é meio engraçado, né, que o terceiro álbum tenha saído no dia 3 do 3. São bastantes faixas, mas hoje a gente vai ver a história que tem por trás das músicas desse novo álbum. Da onde que elas vieram, que história que inspirou, que pessoa que inspirou, onde que ele gravou, essas coisas. Então senta aí, se prepara e vamos lá. A primeira música do álbum que o Ed finalizou foi a Perfect. E não só foi a primeira música, como ele também acha que foi a melhor música que ele escreveu até agora. Já vimos que o Ed curte bastante essa vibe romântica, né, porque a favorita dele do álbum anterior tinha sido Thinking Out Loud. E ele disse que queria que a Perfect realmente superasse a Thinking Out Loud. Ele escreveu essa música em Ibiza, na casa do James Blunt, e em um dia já tava toda escrita. Outra favorita dele desse álbum é Hearts Don't Break Around Here. Uma música também bem românticasinha, que é sobre uma menina do colégio dele. E é uma música que ele disse que é 100% ele e dele, sabe? O que é diferente da música Galway Girl, que a gente vai falar agora. O Guet escreveu essa música com uma banda irlandesa chamada Bioga, ou Bioga, não sei. E é legal porque ele era meio que fã da banda, e a banda foi na casa dele, e eles escreveram juntos. Aí você se pergunta, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque um amigo dele conhecia o pessoal da banda, era amigo deles, e o Ed falou Chega aí, galera, bora fazer um som. E naquele dia eles escreveram, tipo, sete músicas. E uma delas acabou indo pro CD, que é a Galway Girl. Você pode perceber que essa música tem uma pegada mais folk, assim. E o pessoal da gravadora não gostou muito disso, não. Eles foram bem contra esse negócio de botar a música folk no CD. Mas o Ed falou que queria, porque queria, e botou. Até porque grande parte dos fãs dele também são da Irlanda, e sabia que o pessoal da Irlanda ia adorar. E aí foi isso, ele resolveu botar a música no CD, mesmo o pessoal da gravadora não querendo uma música folk no CD. E isso é Ed Sheeran. E arrasou, né? Porque ela é muito boa, eu adorei essa música. A próxima música tem uma história mais profunda. Ela se chama Supermarket Flowers, e ela é meio que um tributo à avó do Ed. Quando ela tava doente, ela tava ficando num hospital que era perto da casa dele, quando ele tava trabalhando no álbum. Então ele chegou a ver ela bastante nessa época da produção do álbum, sabe? E um dia, quando ele tava no estúdio trabalhando no álbum, ela acabou falecendo. Na verdade, essa música nem ia pro álbum, mas a família dele pediu que ele tocasse ela no funeral da avó dele. E é claro que ele emocionou a família toda. Aí o próprio avô dele virou pra ele e falou, você tem que botar essa música no álbum. É uma música bem pessoal, de um momento bem forte, bem tenso, né? Eu acho. Mas nessa música, ele não queria ficar falando sobre morte, ficar filosofando sobre o que é vida, o que é morte. Ele só queria falar sobre a relação dele com a avó, as coisas que eles faziam juntos, os pequenos momentos. E ele acha isso bem legal, que ele não focou na morte e sim falou sobre a relação deles antes e como era estar com ela. E como a primeira reação dele pra qualquer coisa que aconteça, boa ou ruim, é pegar um vilão, ele pegou o vilão. E saiu essa coisa linda que é Supermarket Flowers. Agora vamos falar sobre a música que todo mundo conhece e que animou todo mundo sobre esse CD, que é a Shape of You. Esse single maravilhoso, na verdade, era pra Rihanna. Mas acabou virando esse hit lindo que é perfeito pra Tira, perfeito no loop pedal também, que é aquele negócio que ele fica usando pra ficar gravando riffs. Ele toca um riffzinho no violão, grava outro por cima, grava outro por cima e vai formando a música. Se você não sabe, é assim que ele faz o show dele, tipo, sozinho no palco, só gravando os riffs que ele vai fazendo e adicionando no loop pedal. Mas enfim, continuando. No vídeo clipe dessa música, os diretores queriam que o Ed realmente parecesse em forma. Então fizeram ele treinar, né? Ficar fazendo flexão, essas coisas e tudo. E no final do vídeo clipe, aquela roupa de sumô, ele não tava nem um pouco confortável naquilo. Quando ele botou o capacete, ele falou, tem certeza que a gente precisa fazer isso? Dá pra me ver aqui dentro? Não dá nem pra ver que sou eu aqui? Aí a galera da produção, tipo, dá, dá sim, super dá. Vamos lá, hein? Vamos lá. Joga ele no chão de novo. Joga ele no chão de novo. É, ele falou que essa parte de ser tacado no chão não tava sendo bem legal de ser gravada. A próxima música é, tipo, a segunda que ele lançou, que é Castle in the Hill. E se você assistiu o vídeo clipe, se você leu a letra, você já sabe do que ela se trata. É sobre aquela fase da adolescência que você só faz merda que... né? É. Os familiares e os amigos do Ed se emocionaram muito com essa música, adoraram ela. E é até a favorita do pai dele. Sobre o vídeo clipe, o Ed queria ter participado, ter feito ele mesmo, né? Ser interpretado. Mas ele tava gravando um vídeo clipe de Shape of You na mesma época e não tinha tempo. Então a ideia que os produtores tiveram foi chamar o pessoal da antiga escola do Ed Sheeran, onde ele fez o ensino médio, pra fazer o teste de elenco. E o Ed adorou a ideia. E foi isso que eles fizeram. A próxima música se chama Eraser. O Ed tava com o Johnny MacDade do Snow Patrol na sua casinha na árvore. O cara é tão legal que ele tem uma casa na árvore. Ele é muito cool pra gente. Quando, de repente, eles pegam o violão, fazem um riffzinho. Opa! Curti isso aí, hein? Pra quem não sabe, um riff é tipo uma batidinha no violão, um ritmo, sabe? Eles gravaram isso no celular, pra não esquecer, né? Etc. E aquela noite o Ed foi dormir pensando em que letra que ia entrar ali já. Já brisando aqui dentro, assim, pensando o que eu vou escrever nesse riff, hein? Já o Johnny, em vez de ficar pensando na letra da música, ele passou a madrugada toda trabalhando na batida da música. E produzindo ela. Isso tudo a partir do que eles tinham gravado mais cedo no iPhone, hein? E a letra é bem legal. É um super desabafo sobre família, dinheiro, amigos, tudo. O Ed disse que escreveu essa música muito rápido, tanto que ele usou a expressão que vomitou a música. Inclusive, ele ia usar essa música Eraser pra abrir o show, mas ele decidiu começar os shows da turnê do Divide com a Castle in the Hill. A próxima música se chama Dive. So don't call me baby. Essa é uma música bem interessante, onde o Ed mostra bastante seu poder vocal. Na verdade, essa música era pra ter sido toda no falsetezinho, sabe? O Ed não tava querendo mostrar muita coisa, não. Mas o Benny Blanco ouviu o Ed cantando com vontade e falou Querido, pelo amor de Deus. Solta essa voz. Os backing vocals femininos que podem ter te surpreendido, assim, nessa música são da Jessie Ware. Ela foi gravar com ele no estúdio com o maior barrigão, assim, tava com oito meses já. E o Ed também tá fazendo uma música junto com ela pro álbum dela. A próxima música se chama Happier. Ela é sobre aquele momento, depois que você termina, que você começa a ver a pessoa saindo com outras pessoas, e você fica sentindo falta e fala que você tava muito melhor com aquela pessoa, mas você vê que ela tá melhor com outra pessoa, que não é você. E você fica naquela, eu tava mais feliz contigo, mas você tá mais feliz com ele ou com ela. É, tá f... A próxima música é uma das minhas favoritas do álbum e ela se chama New Man. O que rolou foi que durante as gravações com a Jessie Ware, ela virou pra ele e falou Por que a gente não escreve uma música pra você? E ele falou que tinha essa ideia de uma música, tipo, do Winner, do cara babaca, sabe? Aquele cara que a ex dele começaria a sair assim que eles terminaram, sabe? E eles acabaram fazendo uma lista aqueles dias de como seria esse cara que a ex dele começaria a sair depois que eles terminassem. Com características e, tipo, estereótipos. Enfim, saiu isso. Agora indo pra próxima música, não se deixe enganar com o ritmo gostoso de What Do I Know. Ela é mais profunda do que parece. É meio que uma reflexão sobre o mundo, a vida e todas as coisas. Na música ele diz que o amor pode mudar o mundo. E aí ele se questiona, mas peraí, o que eu sei? O que eu sei dessa vida? Ano passado não foi um ano fácil pra ninguém, né? Em 2016 aconteceu bastante coisa e essa música é basicamente sobre tudo que aconteceu de ruins no mundo, na política, em tudo. E ele não pode meio que expressar uma opinião sobre alguma coisa, senão ele vai ser bombardeado. Imagina se o Ativan começa a falar de política, vão falar... Cala a boca, cara. Você canta, volta a cantar tua música aí e para de falar de política. Então é basicamente ele falando sobre as coisas que têm acontecido, que aconteceram e meio que tirando dele da reta. Tipo, ah, essa aqui é a minha opinião, mas o que eu sei, né, galera? O que eu sei, né? Não sei nada. What do I know? Não precisa me ouvir não, hein? Tem uma música muito fofa que se chama How Would You Feel? E ela também podia nem ter entrado nesse álbum. Isso porque o Ed nem lembrava que tinha escrito essa música. O que acontece, a namorada dele foi visitar ele. Aí quando ela estava indo de volta para o aeroporto para ir embora, nesse caminho dela para o aeroporto, ele pegou o violão, escreveu essa música, gravou no celular e mandou para ela por e-mail. E esqueceu, nem lembrou que aquilo existe. Quando ele terminou esse álbum, ele mostrou para ela e perguntou qual era a música favorita dela do álbum. E ela falou, a minha música favorita que você escreveu, nem você lembra que existe. Ele ficou tipo, oi? Aí ela falou, é, eu achei no meu e-mail outro dia, essa aqui, ó. Aí ela mostrou para ele. E ele foi, lembrou que a música existia e foi para o estúdio gravar ela. Outra coisa que você pode não saber sobre a música é que a parte do solo foi o John Mayer que fez. Isso porque o Ed tinha feito, mas ele falou, hum, isso aqui parece alguém tentando ser o John Mayer. Hum, peraí, eu tenho o e-mail do John Mayer, vou mandar um e-mail para ele. Aí ele topou. Percebemos aqui o quê? Que tem vários featzinhos nesse álbum que ninguém sabe. Agora me diz, você já imaginou se Shape of You não tivesse sido o single desse álbum? Eu tô falando isso porque, na verdade, Barcelona era para ter sido o single do álbum. Em setembro ele já tinha pensado em tudo. Já ia gravar o clipe lá em Barcelona, já tinha escolhido o diretor, já, tava tudo pronto. Daí o Stuart sentou com ele e falou, então, é, eu acho que esse álbum não tá bom bastante ainda. Claro que ele ficou meio heartbroken, tipo, como assim não tá pronto ainda, não tá bom bastante. Mas foi ótimo o Stuart ter falado isso, porque botando essa pressãozinha no Ed, falando que não tava bom bastante, surgiu o quê? Shape of You. A próxima música se chama Nancy Mulligan. É uma história que parece um Romeu e Julieta, mas na verdade é a história dos avós do Ed. Um deles era de Belfast e era protestante, o outro era católico e do sul da Irlanda. E no casamento deles nenhum dos dois apareceu. Olha que bacana. E não é por falta de amor, não, porque o avô do Ed chegou a derreter o próprio dente de ouro pra poder fazer a aliança. Doideira, né? Porém, um pouco romântico. Achei. Babi Abey Ye Ye. Parece que eu não falei nada, mas sim, eu falei o nome da música. E eu vou te explicar por que você não entende nada em algumas partes. Isso é porque a música foi escrita em Gana, na África, e ele usou um pouco do dialeto Twi na música. O título significa que tá tudo numa boa. Se você quiser ouvir a tradução de todas as partes que tá nesse dialeto, na descrição da música oficial no YouTube tem, entre parênteses, o que significa cada coisa. Ele disse que escreveu o refrão Confuse. E como não tinha a música inteira ainda, o que eles fizeram foi pegar o refrão e deixar o replay a noite toda. Ficar lá, curtindo, dançando a música, só entrando na vibe. Deixou o refrão no replay a noite toda. Aí no dia seguinte eles terminaram a música. A próxima música surgiu porque o Elton John virou pro Ed e falou que estavam faltando músicas lentas. A gente tinha muita balada no CD. Tá faltando música lenta aí, cara. É a Save Myself. E ele reconhece muito que tem que ouvir a opinião das pessoas. Ainda mais pro pessoal, né, Elton John, né. Mas é muito bom isso porque da mesma forma que ele ouviu a opinião do Elton, ele ouviu a opinião do Stuart quando disse que o álbum não tava bom o bastante, né. E aí surgiu o Shape of View. Imagina esse álbum sem Shape of View. Save Myself é sobre o sentimento de ser ousado, sabe. E a letra meio que diz que antes de salvar alguém, você tem que salvar a si mesmo. Então, antes de amar alguém, você também tem que amar a si mesmo. Você tem que pensar em você primeiro. É meio que se valorizar, entende? É uma ótima letra. Ufa! Muita música nesse CD, hein, galera. Muita informação, muita história. Mas eu adorei saber delas. Então eu espero que você também tenha gostado. Se você gostou, não esquece, hein. Deixe seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me deixa saber aqui nos comentários qual sua música favorita do Ed. Qual história que você mais gostou das músicas dele que eu contei aqui. Da sua opinião sobre o álbum, conta pra mim. E me segue nas redes sociais também. Os links vão estar todos aqui na descrição, hein. Então é isso. Até a próxima. Tchau!